Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de hoje deveria ser uma OCP, mas eu acho que ele vai mais para a filosofia viva, na verdade, porque ele é um tema estritamente filosófico, embora ele trate muito isso também com a sociologia, e ele tem um dilema, que o próprio título é, né, o dilema, que é assim, é surrealmente complexo e ao mesmo tempo é surrealmente simples, e é humano e desumano ao mesmo tempo, e é bem divertido de debater, só de debater, né, porque na verdade é uma decisão terrível de se tomar. Mas é o dilema do Bond, né, eu vou explicar mais ou menos quem é o dilema do Bond e vou explicar o porquê é uma filosofia em vez de OCP também, e vou dar um exemplo prático aqui de uma pessoa que defendeu Ipsiliteres e o quanto racional é de fato essa decisão, embora seja extremamente desumana, entre aspas, desumana entre aspas, tá, nada desumana no sentido extremo, mas... Complicado mesmo essa situação. O dilema do Bond é o seguinte, é uma situação onde não tem resposta correta, onde qualquer resposta dá num passe que no mínimo ele vai levar a uma consequência indesejada, é uma derrota certa praticamente, um fracasso iminente, é escolher entre duas opções ou mais opções inevitáveis, necessárias, e as duas vão ter consequências que você não gostaria que fossem efetivadas. Tem que não se gostar que sejam efetivadas, se você for neutro ou se absteira, ou se tiver qualquer tipo de indiferença em relação à situação, daí não é mais o dilema do Bond. O dilema do Bond só é o dilema do Bond se caso tiver um afeto humano, um sentido moral internalizado a ele. Se não tiver nenhum tipo de valor no sentido de consideração daquela situação ali como uma situação catastrófica, ele é simplesmente um catástrofe natural. O catástrofe natural é neutro. Se é neutro não é o dilema do Bond, então aí é um tanto faz. Então o dilema do Bond só pode ser considerado em uma circunstância de valores humanos e sociais. Caso você não defenda valores humanos e sociais, não é um dilema. E claro, se for um dilema e se ela se manter como uma estrutura social moral, ele é uma resposta absurdamente injusta, nula, de valor nulo, mas de aplicação de derrota. O valor nulo no sentido que não tem como se conseguir uma positividade no sentido de resposta. Aliás, não é nem negativo nem positivo, é simplesmente nulo mesmo, porque qualquer resposta é errada. E o exemplo é bem simples, é um exemplo surreal. Você tem apenas duas escolhas e dois cenários em ponto final, ou talvez três, quatro cenários, mas todos eles são cenários onde a derrota é iminente. E usando o exemplo mais magético de imagem é o seguinte, você tem um trem, ou um bonde no caso, dois trilhos. Em um trilho tem um indivíduo ali chamado pai, e no outro trilho tem um indivíduo chamado mãe. E você pode apenas mudar a direção do trilho, ele vai seguir por um dos dois caminhos, você vai escolher o caminho que ele vai seguir. Se ele for para a direção da mãe, sua mãe morre atropelado. Se for para a direção do pai, seu pai morre atropelado. O qual é a resposta certa? Não tem como evitar e parar o trem. Não tem como teletransportar as pessoas ali. É um dilema de situação onde o resultado é inevitável. Assim, digamos que o planeta vá ser atingido por um meteoro, mas a gente possa desviar o meteoro para um país específico. Mas vá atingir um país. Não tem como negar. Qual o país você quer que atinja? Aí você vai considerar qual o país é mais adequado ser atingido pelo meteoro. É um meteoro meio pequeno, mas não vai causar uma catástrofe grandiosa no planeta como um todo. Mas você sabe que o planeta vai ser atingido. E você escolhe o país. Ou seja, já tem uma derrota. Simplesmente escolhe. Você pode escolher. Tem essa liberdade. Mas apenas essa liberdade. Vai cair num país africano? E vai cair numa capital de um país. Inevitavelmente uma capital, porque os dados registram isso. Não tem como não cair numa capital. Vai cair numa capital de um país africano? E vai cair e sem tempo vai tirar as pessoas também. Sem tempo de fazer... O meteoro foi percebido tarde demais. Não tem como evitar. Descobrir pelos cálculos que vai cair numa capital. Qualquer tipo de interferência que se faça nesse meteoro vai dar uma catástrofe. Vai ser a capital na África, vai ser a capital na Europa. Ou vai ser a capital na Ásia, uma capital talvez ali no Oriente Médio. Mas de um modo de outro vai destruir uma capital inteira com o impacto do meteoro. Então você vai escolher qual capital do mundo você vai sacrificar. E as pessoas vão morrer. Entendeu? Ponto final. Então a do bonde, no caso, o dilema do meteoro agora também, é o dilema onde você não tem escolha. Sempre assim. Assim como você nasce e morre, você não tem escolha. Você só morre. Assim como você cresce numa sociedade por nascer num país e falar um idioma. Você não tem escolha. É o dilema do bonde, ele é aplicável cotidianamente. Você fala português porque você nasceu no Brasil. Você tem uma cultura específica, você nasceu numa geografia específica. Você tem valores específicos porque você convive com pessoas específicas. Você é determinado pela sociedade em grande parte. É o dilema do bonde. A determinação é positiva ou negativa? É neutra. Mesmo que você se torne nazista ou comunista ou qualquer coisa que você queira dar como qualidade. Você nasceu numa sociedade que garantiu que você se tornasse isso. Então você é o dilema do bonde também. Você é um sacrifício coletivo. Um sacrifício da reflexo da sociedade coletiva dentro do indivíduo. A sociedade influenciando o indivíduo e construindo o indivíduo. Então você individualmente é o dilema do bonde na prática. Sem que você saiba. Então a lógica é essa. A lógica é que temos aqui uma escolha. A escolha vai ser efetivada, nem possível não ser efetivada. E a consequência vai ser concluída. A consequência vai se propagar de um jeito ou de outro. Então ali o exemplo mais matemático, mais restrito é... Ah, tem 10 pessoas num trilho, tem 100 pessoas no outro. Quem eu vou matar e quem eu vou salvar? Ah, depende de que são as 10. Não acho que se 10 pessoas é um médico, um engenheiro, um astrônomo, um professor e várias crianças. E nada de 100 pessoas é 100 agricultores. Ou 100 moradores de rua. Vale a pena matar 100 moradores de rua ou manter... Ou matar os profissionais ali hierarquicamente de status. E as crianças que tem futuro. Então tem esse esquema. Ah, é melhor proteger mulheres e crianças ou é melhor proteger homens? Então o dilema do bonde é fato mesmo. Você faz sacrifício. Na Covid teve isso, assim. De você dar leito de hospital pra pessoas que tinham mais chance de sobreviver. Pra pessoas mais novas. E os velhos, por vezes, ia acontecer em alguns lugares, e o dilema foi aplicado, eles eram relegados à própria sorte. Ou seja, se o trem passasse por cima deles, as aldeias. Porque eles não tinham cama de hospital, entubação, não tinha equipamento, não tinha como. Eles foram cartados. Então o dilema do bonde é vigente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Acontece quando você tá na sala de aula. Você vai ensinar pro aluno que tá prestando atenção ou você vai ensinar pro aluno que não tá prestando atenção? Você vai abandonar o aluno que não tá prestando atenção? Será que você negar ou ensinar o aluno que, por acaso, é diverso, não está num dia bom, ou quer conversar com os amigos e se negar a dialogar com ele, ou agredi-lo de um modo ou de outro, atropelá-lo de um modo ou de outro, expulsá-lo da sala, xingá-lo, não é um dilema do bonde também? E na prática é. Você tá com o trilho na mão, o trilho do bonde, atropelando alguém. E a realidade é isso, é causa e efeito, é sempre consequência. Então esse dilema é um dilema que aparece num anime também, que é legal de comentar, que é o anime chamado Tokyo 24 Kill, né? Deixa eu ver se aqui é o nome dele, exatamente esse, eu não tenho certeza se eu não ameaço a pronúncia. Então vou conferir aqui, é quase certeza que... Ah, tirei o anime da... O HD da... Do plug. Vamos ver se eu acho aqui no... No chart. Vou ter que voltar ao chart 1, porque eu tô no outro chart. E ir lá pra baixo pra procurar o anime, nossa, vai dar uma dor de cabeça aqui. É um anime interessante que ele é baseado completamente na seoria do dilema do bonde. Entretanto, é um anime não muito bom. A execução dele é... Peca em alguns momentos, mas o enredo dele, que é a estrutura do plot dele, eu particularmente... É Tokyo 24 Kill. Que é K-U, não é Kill. Então, eu particularmente acho esse anime não tanto meia boca, mas ao mesmo tempo ele tem de fato alguma coisa, um questionamento legal, né? Que é o questionamento das próprias decisões humanas, sabe? E é aplicado em catástrofes onde você abandona alguém e você assume a responsabilidade por abandonar alguém porque não dá pra fazer e salvar todo mundo. Isso acontece todo momento, entendeu? Mesmo que você não tenha essa consciência, você abandona um filho, em detrimento ao outro, você abandona um parceiro amoroso em detrimento ao outro, você abandona um amigo em detrimento ao outro, você abandona até coisas que não fazem sentido nenhum, tipo um anime em detrimento ao outro, você abandona um anime, um mangá, um livro em detrimento ao outro, porque você tem um tempo limitado e um percurso causal delimitado, ou pelo menos é entre aspas linha reta, que força você a uma escolha que vai causar uma determinação na sua vida, uma determinação na sua realidade. Isso é um dilema do bonde, só que é um dilema do bonde sem grandes impactos existenciais. Os impactos existenciais geralmente envolvem a vida e a morte, na verdade. A vida e a morte, entre a vida e a morte. Essa faceta que é a mais trágica, né? E você pensar, ah, vou salvar o meu filho ou minha esposa? Vou salvar os meus pais ou a minha esposa e o meu filho? Ou vou salvar os meus amigos ou os meus vizinhos? Aí você tem toda a gradação, né? Vou salvar a pessoa que é meu conhecido ou a pessoa que eu desconheço que mora em outro país, entende? E a lógica é, você acaba respondendo na prática. A empatia, o vínculo humano, ele é muito mais voltado para o círculo de percepção sensorial, intelectual, percepção geográfica, daquilo que está perto, daquilo que está vinculado à sua própria constituição de identidade, que ajuda você a se entender como indivíduo. Ou seja, seus semelhantes mais nucleares são amigos, parentes, conhecidos. Você tende a dar valor mais para essas pessoas do que para pessoas distantes. Porque é muito difícil você querer salvar uma pessoa que você não conhece. Ou você querer salvar alguma coisa que não te influencia diretamente ou pelo menos não imediatamente. Como, por exemplo, a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica, que são coisas que têm um efeito de... de delay de resultado. O delay pode demorar décadas. O delay pode demorar anos. Ou pode ser gradativo. E que nem um sapo num banho morno que vai esquentando gradativamente até o ponto onde o sapo morre cozinhado, cozido. Então, o delay pode ser muito diluído, causando uma consequência muito lenta e gradual, onde você não percebe e quando você se vê na situação, você vê numa situação desesperadora e inevitável. E você simplesmente está à mercê da realidade e à mercê da consequência não tem nada que você possa fazer. Isso em relação a você mesmo. Mas aí tem um ponto da sala de aula. A sala de aula é a pandemia de Covid. Que eu estou fazendo esse vídeo por causa disso. Eu estava pensando nesse dilema faz alguns tempos. Eu não tenho uma resposta para isso. Isso não é uma resposta certa. Como eu disse, a resposta sempre é um erro, né? A resposta sempre é um fracasso, sempre é uma derrota. Mas o aluno chegou e falou o seguinte. Na pandemia de Covid, tem um modo de você enfrentar a pandemia. Digamos que o primeiro humano, você constatou ali que a galera em Wuhan pegou Covid. A estreia todo mundo. Em vez de você, bom, deixá-los transitarem ou interagir com eles, a coisa que você pode fazer, é uma coisa que a gente faz com outros animais, mas você também pode fazer com seres humanos, é genocidar. Executar mesmo. Toga uma bomba atômica em Wuhan, limpa, não é uma bomba atômica exagera, né? Mas limpa a cidade, genocida todo mundo que teve contato com os doentes, rastreia geral assim, faz uma limpeza étnica ali, no caso uma limpeza de vírus, uma limpeza sanitária. O que é uma limpeza sanitária? É matar os mosquitos, é matar os ratos, é matar os transmissores. Então faz uma limpeza, que nem a gente faz com os animais, de maneira completamente assim, tá bom, é só animal, mas faz a mesma coisa com os humanos, limpa e corta a cadeia de transmissão. Ou tem outro modo, que é um modo próximo a isso, que é a quarentena, né? Que é o isolamento. Que a gente percebeu que falhou e que se transmitiu para o mundo inteiro. E será que mesmo com esse tipo de genocídio localizado, de aniquilamento dos infectados, né? Será que poderia conter o vírus de fato? Porque quando você tem um infectado, ele tende a transmitir para várias pessoas. Se você corta mal pela raiz, que é completamente antiético, né? Será que você consegue salvar mais vidas a longo prazo? Será que você matando cerca de 500 mil pessoas a longo prazo, você tinha travado as mutações do vírus, tinha travado a cadeia de transmissão? Ou será que a quarentena e a constante manutenção da vida é a tendência pelo valor da vida ser sagrada e blá, blá, blá? Que não estou dizendo isso de maneira negativa, eu defendo isso, na verdade. Mas o blá, blá, blá de manter todo mundo, digamos, vivo, né? Ser humano tem a vida, tem valor. Não estou negando isso. Mas a aluna falou com os dois pés que ela achava uma resposta válida. Você simplesmente executar as pessoas, assim como a gente faz com outros parasitas, né? Com outros seres que nos causam mal. A gente diminui a população deles, corta a cadeia de transmissão e aniquila para que o vírus não se reproduza internamente, né? Limpa mesmo, limpa. A palavra é limpar para que você corte todo o processo. E talvez, se isso for feito de maneira adequada e de maneira eficiente, de fato, aniquile o vírus. E corte as mutações, corte a transmissão. Só que o preço pago é matar criança, é matar velho, é matar pessoas que talvez sobrevivessem, é executar sobreviventes. Entretanto, se você não executa eles e mantém uma quarentena que não funcionou, que não foi bem aplicada, e se fosse bem aplicado, o vírus também não teria se espalhado. Ou seja, se o mundo fosse um robô mecânico e obedece regras de trânsito estritas e não cometece nenhum equívoco, equívocos humanos de trabalho, equívocos de locomoção, e a quarentena fosse perfeita 100%, não teria transmissão. Seria um assassinato do vírus em loco. Pessoa que tiver que morrer, morre. Pessoa que não tiver que morrer, não morre. Tá tudo em quarentena. A quarentena 100% perfeita. A quarentena que é hermética, pode ser assim. Então seria equivalente à execução. Só que como a gente não tem um mecanismo de quarentena perfeito, 100%, hermética, a execução teria que ser de maneira perfeita e hermética. Então ela teria que ser equivalente à quarentena. Então você teria que sim, genocidar as pessoas racionalmente. Que nem faz com um mosquito. Matar tudo. Matar todo mundo infectado. Isso poderia, a longo prazo, a gente teve quantas mortes de covid? Cerca de 5 milhões? Tem mais. Aqui eu vejo o gráfico. Aqui o gráfico da pandemia mostra pra mim. Dá um minuto aí. Teve até o momento um total de segundos dados. Lógico que é uns dados abaixo dos números. Não são números precisos. Mas cerca de 6 milhões e 163 mil mortos por covid, tirando as faltas de, até o momento, né? A falta de contabilização, entre outras coisas. Deve ter o dobro disso, pelo menos, né? Ou quase isso. Deve ter uns 10 milhões de mortos por covid. 10 milhões. Será que você conseguia parar a pandemia matando 100 mil pessoas? Pra quebrar a cadeia de transmissão? E aí é a questão. É justo matar 100 mil pra salvar... Salvar mesmo. Matar 100 mil pra salvar 6 milhões? Será que seria só 100 mil? Será que você não mataria até 1 milhão de pessoas pra salvar 6 milhões? A longo prazo, né? Então, será que valia a pena atropelar 100 milhões de pessoas com o bonde? Pra salvar as outras em número completamente numérico. São pessoas como se fossem palitos. Quebrar 1 milhão de palitos em vez de quebrar 6 milhões de palitos. Completamente desumano e insensível. Porque se você colocar a humanidade no meio, a resposta é fracasso. Como eu falei. É o dilema do bonde. Mas, assim, pensando friamente sobre essa resposta desse aluno, que não tava fazendo formalidade, era apenas uma... Eu acho que não era formalidade. Era apenas uma racionalidade particular dele, que elaborou ali, que foi elaborado. E essa racionalidade é uma racionalidade que parece completamente insana, mas que faz sentido se for levado de maneira completamente desumana. Neutra. Neutralidade plena, sem partido. Aí a neutralidade entra em jogo. E existe neutralidade plena? Aí que tá a questão. Sabe por que isso não funciona? Porque somos seres sensíveis, sociais. E se você matar o meu pai, o meu irmão, o meu primo, o meu conhecido, o meu amigo, voltando lá naquele esquema que a gente fica muito sentido como pessoas próximas, a gente fica puto. E tem rebeldia social. A gente vai causar na sociedade um revolucionário, uma revolução, uma destruição, um contrassenso contra os políticos executores. Os militares, os policiais, os governantes. Quem der a ordem vai se tornar o vilão. E quem se tornar o vilão, por mais que ele salve 6 milhões de pessoas ou 5 milhões de pessoas a longo prazo, ele é o nazista. Ele é o Hitler. Ele é o desumano. E ele vai ser crucificado. Crucificado é a péssima palavra. Mas ele vai ser o grande demônio. O grande mal. Mas ele é um grande mal que fez o quê? A longo prazo? Talvez salvou vidas. Ele matou crianças, ele matou mulheres, ele matou homens, ele matou idosos, ele matou um monte de gente. Se fosse efetivar a metáfora do bonde, né? Do trilho. Entretanto, o custo das mortes dele salvar outras vezes. Eu perguntei para o aluno. Você sacrificaria se você fosse um dos infectados? O aluno pensou, mentiu. Não sei se mentiu, mas talvez tenha mentido. Ele falou sim. Eu morreria. Aí eu falei, você seria um executor se tivesse que matar alguém para salvar outra pessoa? No caso, nesse dilema do bonde? Você seria o cara com o revólver que atiraria? O aluno olhou, pensou. Sim. Eu mataria. Aí eu falei, já matou algum ser vivo antes? Um mamífero de grande porte, para cima de um gato, digamos. Um animal doméstico. Esse aluno em questão ainda não tinha matado. Mas outro na sala já tinha. Caçado. Caçado com um rifle de caça mesmo. Caçou acho que um suíno do mato, né? Alguma coisa do gênero. Eu perguntei para ele se ele tinha destrinchado o porco, tirado as tripas e comido a carne. E feito preparado o alimento. Ele falou que não. Se for caça, eu julguei que era uma caça não esportiva. Que era uma caça para a nutrição. Não sei se ele caçou só para o esporte, mas deixou apodrecer ali o bicho, né? Por diversão. Eu não perguntei. Eu não cheguei nesse ponto. Mas talvez seja um equívoco, como eu devia ter perguntado. Mas ele já matou. Então, tem gente que já tem experiência em matar. E matar é normalizado com o tempo. Assim como você mata uma pessoa. A primeira pessoa que você mata, ela dá um impacto. A centésima, milésima pessoa que você executa é simplesmente trabalho. Você aperta o botão. O botão é o gatilho, no caso. Você mata. Sem pensar duas vezes. Claro que, quanto mais distante for essa pessoa que você está matando, mais fácil de puxar o gatilho. Aí, se você fosse executor e tivesse que matar a sua mãe, porque ela está com Covid. Aí entra no papo, novamente, da empatia humana, do vínculo emocional e social com um dos humanos para com os semelhantes mais próximos. E a empatia é vinculada às pessoas que estão ao seu lado e compõem a sua identidade. Será que você mataria a sua própria mãe, a executaria a sua própria mãe porque ela tem Covid? Porque ela é alguém que deve ser eliminado? Ou você gostaria de colocar em quarentena perfeita? É uma quarentena onde ela tem 98% de chance de sobreviver porque só 1% das pessoas morrem de Covid. Então, esse é o dilema. O dilema da execução sumária e o dilema do bonde é uma resposta fácil. Tem eficácia, sim. Incrível que pareça que tem alguma eficácia. Só que ela tem uma eficácia que tem um custo humano que a gente não consegue pagar. Que é um custo além que a gente não consegue pagar porque a gente mesmo não aceita isso. Isso não é robô. Isso é uma das coisas que conseguem provar que a gente, de fato, existe como ser humano e existe como ser sensível no mundo. Como ser que garante, ao menos, um coração e uma compaixão. Que a gente é diferente das máquinas, pode dizer assim, ainda, né? As máquinas podem se tornar isso também. Mas esse é o que separaria a humanidade das máquinas. De uma racionalidade fria e mecânica que encontra a melhor resposta. Pode ser que a quarentena seja muito difícil de ser executada, muito custosa e que a bala do revólver seja muito mais barata e executar as pessoas a longo prazo seja muito mais lucrativo e financeiramente, existencialmente e socialmente mais engrandecedor do que tratar as pessoas com remédios, hospitalizá-las, deixá-las em quarentena. É muito mais custoso. E sim, a bala, no caso, pode ser até o envenenamento ou qualquer tipo de execução somária, pode ser simplesmente extremamente mais lucrativo, mais barato e muito mais saudável para a sociedade de maneira extremamente fria e calculista. E sim, executar pode ser simplesmente uma resposta que é desumana, mas é natural e natural da natureza, não dos humanos. E que, porque você pode fazer esse genocídio, é permitido pela natureza fazer isso. Por Deus, não sei, mas pela natureza é. Então, é uma resposta um tanto quanto válida. Por incrível que pareça, é válida. E o dilema do Bond, ele é vigente. Como eu falei, é uma resposta trágica, uma resposta que não é certa no sentido moral. No sentido puramente desumano, puramente para além do humano, acontece. E pode ser, e acontece o tempo inteiro, na verdade. É uma resposta, um dilema vigente. No cotidiano, e você já tomou essa decisão, eu já tomei essa decisão, todo mundo aqui já tomou a decisão do Bond. Claro que não foi uma decisão limítrofe, onde você matou alguém diretamente, eu acho, tomara que não. Pode ter acontecido também, né? De você, por exemplo, pegou a Covid, teve que trabalhar por algum motivo, escolheu ir trabalhar por algum motivo, porque estava com medo de ser desempregado, perder o emprego, não pagar as contas, não tem filho para cuidar. E você, inúmeras pessoas, em vez de fazer a quarentena certinho, com peso na consciência, ia trabalhar com o Covid e tudo, e transmitir o vírus. E quando transmitia o vírus, matava as pessoas indiretamente, sabendo que estava matando as pessoas, e cometendo o dilema do Bond. Qual era o dilema do Bond? Ficar em casa e entrar em falência, e não pagar as contas, ser demitido, ou ir trabalhar e matar pessoas. Adivinha qual a resposta que as pessoas tiveram na grande maioria dos casos? Ir trabalhar e matar as pessoas. E por isso que morreram 6 ou 10 milhões de pessoas. Porque a gente escolheu um modo de vida diferente. A quarentena não é 100%. Não tem como fazer uma quarentena 100%, a cidade não permite. E aí que está o X da questão. Assassinato sumário, execução sumária, tem uma eficiência estranha, bizarra, trágica, que poderia, se alguém assumisse a responsabilidade sozinho, tipo o governante, falasse, eu vou me matar, porque eu vou cometer uma atrocidade. Eu vou ser uma das vítimas. Mas eu vou cometer essa atrocidade para evitar que vocês tenham que cometer atrocidades. Porque se esse governante não comete a atrocidade de genocidade, galera, você vai ser hipócrita e vai cometer essa atrocidade, porque você vai ter que andar de metrô, vai ter que pegar transporte público e vai transmitir o vírus. Então eu estou salvando a sua consciência, mesmo que você não se sinta culpado depois por transmitir o vírus. Eu estou salvando, eu estou evitando que você tenha que tomar essa decisão. Eu assumo a responsabilidade, eu vou morrer, mas vou matar todo mundo. Então tem isso também, tem aquele que é o agente que tem o poder para dar a ordem, a ordem de limpeza. Claro que quando não é um ser humano, quando é um gado, um cavalo, um mamífero, um morcego, a gente pode simplesmente começar a agir na cidade geral e não assumir responsabilidade nenhuma nem ser preso por isso. Porque é um animal, não é um ser humano, então é inferior, né? Inferior. Então tem todo esse esquema. O dilema do bonde é fenomenal porque ele é irresoluto, não tem resolução. Porque ele é um dilema de moral, onde a moral entra em paradoxo, e é um paradoxo insolúvel. A moral, ela autocolapsa, que nem um caçado de cartas. E isso só funciona se você for desumano. Se você for desumano, você pode efetivá-lo. Depois, colocando humanidade, colocando consequências, colocando penalidades em relação às suas ações, que inicialmente não foram colocadas, inicialmente não precisam ser colocadas, se você tomar a ação de maneira fria e calculista, e depois você coloca de novo a jurisprudência, a justiça e a ética dos nossos comportamentos culturais para punir as suas ações. Então você dá uma liberdade ali de um ano, meio ano, para a pessoa fazer o que quiser. Depois que ela fizer o que ela quiser e ela puder fazer isso, ela toma as consequências dos atos que ela efetiva. É como se tivesse um período de bandeira branca, de total autonomia. E depois você vai ser julgado pela autonomia e pelas consequências da sua autonomia. Ou não, você vai ser santificado ou perdoado, porque o que você fez foi necessário na circunstância. E como eu falei, o dilema do bonde é extremamente normal. Se todo mundo comete, todo mundo efetiva o tempo inteiro, o tempo inteiro, e todo mundo mata todo mundo no sistema causal complexo chamado caos, que é a existência. Quer queira, quer não, porque você é impotente, você é frágil, você é humano, você não é Deus. Então é o tempo inteiro a gente fazendo isso. Então é legal de pensar nisso também. Eu não vou criticar o aluno por ter dado essa resposta. Eu não vou nem empugná-lo. Eu acho uma resposta interessante até. É um modo de se resolver o problema, sim. É brutal, mas é um modo de se resolver o problema. Agora, você com a sua moral pode pensar moralmente que isso é inaceitável e tal. E essa inaceitação sua causa indiretamente também que você seja responsável por 6 milhões de mortes. Se o dilema fosse bem aplicado, perfeitamente aplicado, né? Então, indiretamente, você está ajudando as pessoas a morrerem ao salvá-las. Você está salvando a pessoa e ao salvar a pessoa está condenando ela à morte. Ou condenando outras pessoas à morte porque eu vou salvar alguém. Salvar uma pessoa pode condenar 10 da morte. Como eu falei, em vez de executar, você deixa ela em quarentena. A quarentena é bem cumprida ou transmite para alguém. Em vez de executar essa pessoa que recebeu o vírus, também executa, transmite para alguém. Aí vira o quê? Aí o vírus multa, o vírus tem a oportunidade de evoluir. Aí ele evolui e começa a ganhar mais eficiência. E essa eficiência garante mais transmissão. Essa maior transmissão garante mais mortes. e ad infinitum, né? Até que ele você controla com vacina. Ou talvez controle com vacina. Então, é complexo. Aí entra no debate da vacina. Se a vacina era ou não é eficaz. E por que o vírus é tão poderoso e tão evolutivo. E consegue pular a vacina e tal. Porque ele é vida, né? Ele adapta-se e tal. É outro debate também interno a esse. Mas, enfim. Só para ilustrar bem o dilema do bonde aqui. Junto à pandemia. Junto às nossas circunstâncias diárias. Que a gente ignora que esse dilema existe. Mas a gente o tempo inteiro está tomando essa decisão, cara. Seja para prestar um vestibular. Seja para procurar emprego. Seja para procurar um parceiro. Seja para falar ou proferir alguma moral. Para falar ou proferir algum intelecto. A gente sempre está tomando uma decisão de determinação na realidade. E atropelamento daquilo que é contraste a ela. Esse atropelamento, sim. Gera dor, sofrimento. E muitas vezes gera conflito. Ódio, rancor. Porque, sim. Eu sou professor. É o meu dilema do bonde. É ensinar os alunos. Ensinar os alunos é, em grande parte, puni-los. Ou, pelo menos, educá-los. Educação é um dilema também. Então, é uma coisa corriqueira. E o tempo inteiro eu tenho que assumir essa responsabilidade. E eu posso também assumir a responsabilidade ao me executar. Falar, não. Eu cometi todos esses erros. Agora eu sou um culpado. E eu devo morrer. E é isso. Se todo mundo é culpado no mundo. Todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo vai morrer. Então, uma espécie humana deveria ser aniquilada. E todo mundo vai cometer suicídio. Complicado, né? Porque todo mundo é pecador. É cometer suicídio e vai para o inferno. Não pode, então. Não tem uma resposta clara. Mas isso, galera. Essa fã filosofia é viva. Estendi um pouco aqui demais, já. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido um debate mental interessante. Sim, claro. Espero que tenha uma cabeça aberta para pensar sobre a situação de maneira mais neutra. Logicamente que não vamos executar isso na prática, né? A gente segue regras morais, mas... Para vocês verem o quanto as coisas não são preto no branco. São completamente cinzentas e... E como elas podem se desdobrar, assim, de maneiras complexas. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Falou. Zé, galera.